Tu tem a tua empresa e tu tem, tu faz assessoria, é verídico isso? Acessoria, como é que se chama isso? Como assim? Vai. Como é que, Ana? Me ajuda aí, Ana. Da Bárbara. Com a Bárbara. Tu que, como, olha só, empresária... Como que essa menina foi parar nesse lugar? Empresária, influencer, mãe agora, mentora e... Tirou o pé do acelerador. Faz tudo isso e ainda tirou o pé. Tirei, tirei. Tirei muito, hoje eu tenho muita qualidade de vida, assim. Tirando no período do BBB, né? Vamos excluir esse período que foi um... Mas então, de novo, fruto das relações que a gente vive. A Bárbara é minha amiga no pessoal, né? E, enfim, conhecia um pouco do que eu fazia, sabia um pouco do que eu fazia. E a gente começou... Sabia que ela estava naquele processo e a gente começou... Não sabia o que vinha pela frente. Mas eu falei, bom, vamos tentar te preparar para esse momento. Como se fosse possível, né? Te preparar para esse momento pensando como uma empresa. E aí, nisso, a gente encarou o desafio. Foi muito louco, porque, de novo, né? Dando aquele... Abrindo a porta sem saber o que tem do outro lado. A gente nunca teve certeza que ela iria, né? Que tu só tem certeza quando tu vê a pessoa na televisão. Então, é muito louco, por mais que tu esteja junto com ela no processo. E, enfim, fiz algumas entrevistas lá com a Globo, com ela, nesse meio tempo, assim. Foi tudo muito louco. Tu acompanhou todo o passo a passo ali. Todo o passo a passo junto com ela. Mas é sigiloso, né? Eu ia dizer, muito tempo antes? Muito tempo antes. Vários meses antes. Mas ela nunca teve certeza que ia entrar até que realmente o dia acontecesse. E não dava nem para falar assim, pessoal, eu estou lá, estou... Não, zero, nada. Inclusive, tem grandes chances de tu ser desclassificado se, na véspera, quando tu é confinado, as pessoas descobrem. Então, foi um período muito tenso para a gente, porque pouquíssimas pessoas sabiam, né? Agora, aumentou mais pela relação com o trabalho. E aí, então, a gente começou a começar a sair, assim, né? Do nada, assim, algumas coisas. E a gente começou a ficar extremamente nervoso. Porque a gente, putz, a menina chegou até aqui. Imagina se, por vazar a informação, ela não vai. Aí, eu já ia falar, assim, eu ia... Ó, vai aí, fulano. Tomei, tomei o meu... Mas várias pessoas, aconteceu. Mas, enfim, aí rolou. Ela entrou e aí era um mundo completamente desconhecido, né? Assim, desconhecido mesmo. Eu acho que foi... Eu acho que depois de ser mãe foi a experiência mais louca que eu já vivi. Se alguém chegasse dos meus amigos e dissesse hoje, eu vou, eu ia dizer, não vai. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não vai, porque foi um período em que a gente prova realmente do que é as redes sociais. Eu tenho uma relação com as minhas redes sociais super saudável. Mas eu tenho ali 10 mil seguidores que me seguem porque curtem o meu conteúdo. Ponto. Eventualmente, eu recebo algumas críticas. Mas, assim, nada é expressivo. Quando tu te coloca nesse lugar, tu prova da maior... Da maldade das pessoas mesmo, né? Porque por mais que a pessoa esteja lá e tu goste ou não do perfil da pessoa, isso não inviabiliza tudo que a pessoa também é de bom. Ou a vida da pessoa, a família da pessoa. E a internet virou um lugar onde as pessoas se escondem atrás da tela. Literalmente, pro bom e pro ruim. Então, acho que a gente conseguiu provar ali uma maldade muito forte, assim. Então, era uma enxurrada de uma energia muito bizarra. E, ao mesmo tempo, ela estava lá. E a gente, aqui fora, era responsável 100% pelas decisões. Sempre pensando 24 horas por dia, literalmente. Pensando como é que ela agiria. Ela se posicionaria sobre isso? Ela não se posicionaria? Como ela falaria? Então, é um exercício muito menos de entender de marketing. Mas, um exercício muito mais de entender de pessoas. E tu tem que estar muito seguro de... Eu sei quem a Bárbara é. Eu sei os valores dela. E eu vou agir de acordo como ela gostaria. Muitas vezes, não é o que a gente gostaria de fazer. Mas, é a forma como ela gostaria que a gente fizesse. E não tem como não sofrer aqui fora. A gente sofre 100% pela pessoa, pela família. Por tudo, assim. Mas, é uma experiência incrível. Eu sou muito grata por ter vivido mais essa experiência. Achei que já tinha vivido coisas bem interessantes. Na época que trabalhava com futebol. Flamengo era uma potência. Cruzeiro também. Mas, o Big Brother é uma coisa inexplicável. É um lugar onde as pessoas depositam na internet toda a sua frustração da vida. Ou a sua felicidade, né? Eu brinco que cada um dá o que tem dentro do seu coração. E é muito louco. O mundo está doente. Mas, é maquiado tudo, né? Então, é um jogo. O Barba falou. O Barba disse, ó. Tem um bode na sala. É um jogo. A Rede Globo vai jogar esse jogo de acordo com... É bom pra eles, né? Muitos milhões, né? Muitos milhões. E tu entra lá e tu sabe que é um jogo. Então, tanto que eles vão ir costurando essa história de acordo com o meu benéfico pra eles. Que é o que a gente faria se a gente estivesse lá também. Então, é louco tu pensar que é só um jogo. Mas, ainda, mesmo assim, sendo só um jogo, tu tá falando da vida das pessoas. Então, até hoje, a Bárbara recebe mensagens horríveis das pessoas aqui fora. E é horrível. Dói. Ah, tem que ter inteligência emocional. É só um jogo. Só seguidores. Ah, gente, com todo respeito, somos todos seres humanos, né? Então, essa onda de coisas ruins é muito difícil de administrar. Mas, do ponto de vista, assim, de carreira, de negócio, de experiência, foi incrível ter trabalhado com tudo isso, assim. Mas, tenso. Ontem mesmo, uma amiga mandou. Diz que se inscreveu. Ela falou. Ah, porque daí se eu for? Eu falei, não, não quero. Eu não quero. Eu não quero cuidar das redes sociais de mais ninguém. Porque, imagina o desafio trabalhar conversando com a pessoa, já não é tão fácil, né? Tem os desafios. Imagina, aí, trabalhar sem ter contato com a pessoa. Ter que, de certa forma, blindar, né? Blindar. De todas as formas possíveis. E, ao mesmo tempo, todo mundo que tá ali, naquela audiência, sabe que não é ela, né? Sabe que é... É alguém. Acaba descobrindo que é a gente que tá por trás. E tu também começa a ser atacado. É, porque vocês deveriam fazer isso. A Barbarista tá mal assessorada. Assim como tinha muita gente que elogiava, tinha... E aí, naquele momento, tu começa a te colocar em check. Putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Então, acho que, de novo, tem aquele lugar onde, mais do que o lado profissional, tem o lado ser humano de pensar. Eu estou fazendo a coisa certa do que a gente combinou com ela, do que eu faria pra mim, né? Muitas vezes, a gente pegava pensando... Isso é o que eu faria pra mim, como ser humano, antes de ser um jogo, né? Teve determinados momentos ali, onde foram situações muito complexas, né? Ela sofreu, em alguns, vários momentos, polêmicas muito grandes, né? Em relação a coisas que a gente tem certeza que ela nunca foi, que ela não disse com aquela intenção. Eu acho que isso que dói, deve doer mais. Doia muito ver as pessoas falando... E tu tem certeza que não é aquilo, assim? Então, hoje, quando eu escuto as pessoas falam, ah, porque aquilo na internet é tudo falso. Sim, tem muita coisa falsa na internet, mas eu quase não te dá mais vontade de opinar, porque é muito leviano esse lugar, né? Então, ela sofreu muitas coisas sobre alimentação, por exemplo. E, assim, ela sempre comeu assim, aqui fora. Ela se alimentava daquela forma e as pessoas... A gente tem um... Essa polêmica essa semana aí do tênis, da Balanciaga, né? Que era o tênis, uma marca super famosa. A marca fez uma campanha com um tênis que não era exatamente o que estava sendo vendido. Mas a internet ficou empolvorosa, porque o tênis custava 10 mil reais e era aquele que seria vendido. Na verdade, aquilo foi uma estratégia de marca. Claro, claro. Mas ninguém... Estava pichado. Poucas pessoas entraram, de fato, na marca e viram qual era o produto que estava sendo vendido. Então, a notícia na era da internet é uma coisa também muito perigosa, né? Porque todo mundo escolhe sempre o frame que lhe interessa. Os sites de fofoca. Então, é muito sensível. As pessoas não querem mais consumir conteúdo de verdade. Procurar informação e ter conhecimento. Elas pegam aquela manchete e aquilo como verdade. Preguiça. Preguiça. Preguiça.